Querido, eu quero compartilhar com você um texto que eu não tolerei e acabei começando a falar sobre ele na reunião de oração. O texto para a nossa meditação é Apocalipse 3, 20. Vamos ver todos juntos então Apocalipse 3, 20 a nossa voz. E a pergunta para nós nesta noite deste sermão é Onde está Jesus Cristo? Onde está Jesus Cristo? E pode parecer que não seja uma pergunta para nós e que este texto não tenha muito a ver com ela, mas está aí. Nós costumamos usar este texto para o apelo evangelístico, dizendo que Jesus está batendo a sua porta, abre o seu coração para que ele entre, para que ele seja com você, para que ele tenha intimidade com você e você tenha intimidade com ele. Eu mesmo usei este texto muito e uso neste contexto. Mas o contexto imediato do texto não está dizendo isso. O contexto imediato do texto é o seguinte. O Senhor, através do apóstolo João, está escrevendo a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é a igreja morna. E o Senhor vai confrontando a igreja. Então, ele diz para a igreja em Laodiceia. Ele esqueceu a porta e bato. Se alguém abrir. Ele está falando para Laodiceia. Ele está falando para a igreja. A igreja de Laodiceia se reunia em nome de Jesus. Mas Jesus não estava dentro dela. A igreja de Laodiceia se reunia, pelo menos, oficialmente dizendo, nós vamos adorar Jesus. Mas Jesus não estava na igreja de Laodiceia. Podemos aplicar isso da maneira pessoal? Podemos. Por que podemos? Porque você é a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos pedras vivas que compõem a igreja do Senhor Jesus. Pode ser que você venha à igreja para adorar, mas Jesus não esteja dentro de você, que é a igreja. Jesus não estava dentro da igreja de Laodiceia. Jesus está dentro da igreja. Jesus está dentro do seu coração, você que é a igreja. É uma pergunta importante. E talvez você nem saiba diagnosticar que você não entendeu a graça. E a graça é a certeza posta no seu coração, pelo Espírito Santo, de que Jesus habita em você. E isso é inequívoco. Ninguém te tira essa convicção. Mas talvez você não saiba diagnosticar. E talvez você se pergunte, mas pastor, por que é que Jesus não estava na igreja de Laodiceia? Por que Jesus não está na igreja? E talvez ele não esteja na igreja brasileira como um todo. Por que Jesus não estava? Por causa da humanidade. O problema é a cumpridão. E o Senhor mesmo, Jesus diz, olha lá, Apocalipse 3.15. Conheça as suas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Frio é aquele que de fato não serve ao Senhor. Ele sabe que não serve. Você sabe que ele não serve. Então isso está resolvido. Então isso está definido. O problema aqui é mornidão. O problema é mornidão. E o que gera a mornidão? O que leva a igreja a se tornar uma igreja morna? Segundo o nosso texto, riqueza, fartura e autossuficiência. Porque o que está escrito lá em Apocalipse 3.17. Parte A. Você está vendo. Vamos ler todos juntos? Pois dizes, estou rico e abastado. E não preciso de coisa alguma. Jesus está dizendo, vocês são mornos. E por que vocês são mornos? Porque vocês mesmos dizem, eu sou rico, eu sou abastado. Eu não preciso de coisa alguma. Eu estou na igreja, mas eu não preciso de coisa alguma. A porta para a mornidão, a porta para uma vida espiritual sem sentido, é a autossuficiência. E a igreja, eu não preciso de coisa alguma. Nós vivemos esse sonho de pensar que estamos ricos, estamos bem, temos fartura, comemos carne sempre. Ou comemos mais, até uns dois anos atrás. Mas enfim, eu sou autossuficiente. Eu resolvo os meus problemas. Eu vivo num tempo de autossuficiência. Eu vivo num tempo em que as pessoas resolvem seus problemas. Eu vivo num tempo em que as pessoas não precisam de nada. Porque nós podemos consultar a internet e aprender a fazer o que precisarmos lá. Então eu sou autossuficiente. E eu sou rico. Se eu não sou rico como eu gostaria, eu tenho posses demais. Eu tenho fartura demais que me impede de servir o Senhor. Eu tenho carro, eu tenho casa. Eu preciso dar atenção a todas as coisas que eu possuo. Eu preciso trabalhar para manter todas essas coisas que eu possuo. Então o problema é que a igreja estava muito bem. As pessoas estavam muito bem materialmente falando. E elas se tornaram orgulhosas. Então elas eram ricas, elas tinham fartura e elas eram autossuficientes. E isso gera mesmo muita mornidão muitas vezes. De repente você não é, mas você se pensa assim. A autossuficiência então é o pior de todos esses. Porque nós temos que estar absolutamente dependentes de Cristo. Nossa suficiência está em Cristo. Mas a tendência moderna não nos diz isso. A tendência moderna nos diz que nós nos bastamos. Que nós somos suficientes. Que podemos nos criar sozinhos. E qual é a pior consequência da mornidão? A pior consequência da mornidão é a religiosidade cega. Veja o que nos diz Apocalipse 3, ainda no verso 17. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos ler esse pedaço. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja e o indivíduo que é igreja, quando está morno. Ele está na seguinte condição que a gente pode ver agora. Qual é a condição? Primeiro, se acha feliz em sua religiosidade, mas é infeliz. Porque religiosidade não te faz feliz. E é por isso que às vezes você está dentro da igreja e está absolutamente frustrado. É a mornidão. É a autossuficiência. Cristo não está no centro. Você está no centro. A palavra não está no centro. Mas todas as ideologias humanas estão no centro. E Jesus não. E a palavra dele não. E de repente a palavra não é suficiente. Você começa a buscar muitas outras coisas. E nem busca na palavra. E aí você se torna infeliz. E acha muitas vezes que a culpa é da igreja. A culpa não é da igreja e instituição. É da mornidão. Então, o outro problema, se apresenta com máscara de riqueza espiritual. Mas é miserável. Pode muitas vezes ter riqueza material. Mas a espiritual não tem. Não tem aquele tesouro que o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. Às vezes se apresenta como um super herói da fé. Mas se sabe pobre lá no seu interior. Isso é um negócio que vem da mornidão. Quer mostrar para as pessoas que tem uma riqueza espiritual que não tem. Se orgulha da sua prosperidade material. Mas é pobre. Espiritualmente é pobre. Muitas vezes é o que nós vivemos hoje. Pessoas orgulhosas da sua prosperidade material. Eu comprei avião. Eu comprei helicóptero. Eu comprei carro. Eu comprei casa. Eu sou a... É isso que você já sabe. Mas está quebrado. Está arrebentado. Porque toda a sua esperança se resume a este mundo. E ele não tem certeza da vida eterna. E muitos tem empregado isso. A prosperidade aqui e agora a todo custo. Como se Deus tivesse a obrigação dela. Mas são pobres espiritualmente. Não tem certeza da sua salvação. De fato não sabem se morrerem hoje e serão salvos. São absolutamente miseráveis da graça de Cristo. Só conhecem sacrifício. Só conhecem o sacrificar. E mesmo assim com o interesse de receber algo muito específico. Mas a Escritura vem e diz que obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor não vai te abençoar porque você sacrifica alguma coisa ali que algum líder mandou. O Senhor vai te abençoar porque você obedece. E vai te dar as bênçãos de que você precisa. A outra questão é se apresenta com pompa exterior. Muito espalhafatoso. Preocupado com a imagem. Mas está nu. Com as vergonhas expostas. E nem sabe disso muitas vezes. Essa era a Odisseia. Essa pode ser a Igreja Brasileira. E é. Deus nos livre de que seja a nossa Igreja local. Mas pode ser o seu coração enquanto Igreja. Tem muita gente preocupada demais com a imagem. Com como os outros vão me ver. Com o que os outros estão fazendo. E copiar o que outros têm feito. Mas não têm vivido debaixo da graça. Muitas vezes você está querendo copiar aquilo que é maldição. Só tem aparência de bênção. Toma cuidado. E por causa dessas preocupações. A mornidão vai chegando. E a gente tem que tomar cuidado. A questão é. Será que só a Odisseia? Só a Odisseia? Tinha problema com a mornidão? Só a Odisseia? Deixou Cristo do lado de fora por causa da sua mornidão? Será que isso só aconteceu com a Odisseia? Será que isso foi uma coisa muito específica daquele tempo? Não. Nós temos muita mornidão hoje. Nós temos muita mornidão nos nossos tempos. Ainda hoje as pessoas não ouvem Jesus. Porque a Odisseia tinha sermões sobre Jesus. Ela tinha um pastor. Ao anjo da igreja escreveu. Está aí no seu texto. Quer dizer que tinha um pastor nessa igreja. Quer dizer que a palavra era pregada. Mas a igreja era morna. E talvez até o seu pastor fosse morno. A igreja era morna. Mas ainda assim o Senhor falava. Porque mesmo o morno, quando Deus quer usar, Ele usa. E o morno falava para a igreja. E os orelhos estavam tapados. E Jesus estava de fora. E pode ser que Ele esteja de fora ainda hoje. Não tem impactado o seu coração. Não tem impactado o coração da igreja. Será? Vamos ver. Vamos fazer um diagnóstico. Você faz a obra do Senhor com zelo? É uma primeira pergunta. Você faz a obra do Senhor com zelo? Para saber se você está morno ou não. Porque diz a Bíblia. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48, 10, parte A. Ah, mas ali era um outro contexto. Mas o princípio é o mesmo. Maldito aquele que realiza, pratica, que faz a obra do Senhor. Ou que fizer a obra do Senhor relaxadamente. O texto está dizendo que o Zé. Não, eu faço como tem que ser feito. Será? Será que nossos atrasos são todos justificáveis? Será que nossas desplicências no curso são justificáveis? Será que vir à noite, só no domingo à noite, na igreja, é justificável? Será que não estar disposto para o trabalho é justificável? É para obedecer. É para fazer a obra do Senhor conforme Ele quer. Mas muita gente não quer fazer obra nenhuma. Ou só quer sacrificar para receber alguma coisa. Ou só quer ir a um lugar onde Ele possa frequentar quando quer. Sem muito compromisso. Para não fazer a obra. Para não ter chamado. E quando a coisa apertar, eu faço uma corrente. Eu faço uma campanha. Eu faço uma oferta de fé. Eu faço um negócio qualquer. E isso não é fazer a obra do Senhor. Dismo nem é a primeira coisa na vida cristã. É uma das. Mas a primeira delas é obedecer. Ofertar em desobediência. Desimar com profunda desobediência. Faz da sua oferta uma oferta inaceitável. Jesus disse, antes de pôr sua oferta no desofilado, vai acerto com o seu irmão e depois volta. O que o Senhor quer mais do que tudo é a sua obediência a Ele. É que você faça a obra dEle com alegria. Mas tem gente que se assenta na igreja, ama posando. Frequenta o culto à noite. Ouve sermão e sermão. Alguns deles nem aparecem nem no domingo. E ele acha que isso é cristianismo. Isso não é cristianismo nem aqui, muito menos na China. Até porque o cristianismo chinês é outro nível. Os irmãos perseguidos de lá têm outro nível de comprometimento. Será que eu faço a obra do Senhor com zelo? Se não, é mornidão. Se não, é mornidão. Você vive confiado que Cristo é o centro de todas as coisas? Você vive assim? Confiado que Cristo é o centro de todas as coisas? Porque o que nos diz o texto é, Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Colossenses 1, 17. Vamos juntos? Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Você confia nisso? Amém. Amém. Glória a Deus. Na prática, nós confiamos nisso? Ou no primeiro problema, tem um problema, Deus esqueceu de mim e eu vou parar de vir à igreja. Deus não fez o que eu queria, Deus não abriu a porta que eu queria, eu estou decepcionado, vou parar de vir à igreja. Querido, a certeza de que tudo subsiste em Cristo, enche o coração do crente da convicção de que nada está fora do seu lugar. Tudo acontece conforme a vontade de Deus e será e já é uma bênção. Amém. É isso, se eu não creio nisso, é mornidão. E muitas vezes eu não creio, né? O primeiro culpado dos meus problemas é Jesus, muitas vezes. Ah, eu estou passando por um problema. Ele não analisa se ele, de repente, fez escolhas erradas, ele não analisa nada disso. É, Senhor, o Senhor não podia deixar isso acontecer na minha vida. E tem uma outra análise mais importante para você fazer ainda. Pode ser que você não tenha errado nas suas escolhas. Mas há um propósito de Deus na sua crise e naquele problema momentâneo. Deus está querendo tratar alguma coisa muito maior. E quando terminar, ele vai ter te colocado em um patamar muito maior. Quando você crer que tudo subsiste em Cristo, você se mantém de pé. Mas quando você começa a duvidar, é a mornidão. É o que põe Cristo fora. É o que mantém Cristo fora. Ainda para diagnosticarmos a mornidão. Cristo é o cabeça e tem o primeiro lugar na sua vida, na vida da igreja, ou na sua vida enquanto igreja? E o que é que nos diz Colossenses 1,18? Vamos juntos? Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Para em todas as coisas ter a primazia. Cristo é o cabeça? Cristo tem o primeiro lugar na sua vida? Ou tudo tem o primeiro lugar? Se der, eu vou à igreja. Se der, eu sirvo a Deus. Se der, eu faço a obra. Para quê? Sair para evangelizar? Para quê? Para quê? Porque é mandar Jesus. Mesmo que você não entendesse porquê, ele mandou. Se ele mandou, você tem que fazer. É isso. Mas nós sabemos porquê. Porque ele quer resplandecer a glória dele através da igreja dele. Então saia e evangelize. Eu conheci lugares. Já passei por lugares. E mesmo aqui conheci pessoas que ficam dizendo assim. Ah, bom era quando a igreja tinha trinta membros. Bom era naquele tempo. Podia voltar àquele tempo. Fazer que nem a irmã pentecostal. Estava amarrado em nome de Jesus. Estava amarrado com os pachados. Transportadora para bem longe. Bom era quando a igreja cresce. E ela se multiplica. E ela já é filhos. Para que você sinta saudade de coisas antigas. De quando tudo era muito pequeno. Esse saudosismo não é bom, não. O bom é que a gente saia. Pregue. Evangelize. Faça a vontade. Ah, eu estou com preguiça. Não vou à igreja. Quem é o centro? É Jesus? Quem tem a primazia? Quem tem o primeiro lugar? Se Cristo não tiver o primeiro lugar nas nossas vidas, querido. Ou já estamos mortos. Ou estamos caminhando para a moedidade. Agora, você como igreja precisa se fazer essa pergunta. Se você disse sim às três perguntas anteriores, por que ainda confia em seu próprio coração e só faz o que ele quer? O que o seu coração quer? Jeremias 17, 9 diz assim. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você não é capaz de conhecer seu próprio coração. Você só sabe que ele é corrupto. Então, por que você continua confiando nele e deixando seu coração mandar na sua vida? Pastor, não é assim. Ah, não? Então, por que é que muitas vezes, quando você está expondo as escrituras, quando o pastor expõe as escrituras, quando o líder expõe as escrituras, ele tem que ouvir coisas do tipo, mas eu não creio assim. Por que muitas vezes, não obstante a orientação cultural, o sujeito diz, mas eu não quero assim. Você confia no seu coração. Porque quando você confia nas escrituras, o negócio é diferente. A gente às vezes tem que pisar no orgulho, tem que procurar alguém, tem que procurar outra vez, tem que procurar de novo, não obstante já tenha feito, porque os irmãos sentem essa necessidade, então tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Mas por que você continua confiando no seu coração? E se olha para o texto, ele te confronta nas escrituras, mesmo quando o pastor não está perto de você, mas aquele texto te confronta, e você olha, não obstante veja, você continua batendo o pé e dizendo, mas eu não creio assim, Senhor. Me dá outra resposta. Que outra resposta, meu filho? Se está na palavra, se você sabe o que é, não queira torcer o texto, não queira outra resposta. Isso é mormidão. Se não for morte, né? Porque os tais teólogos liberais, por causa desse coração corrompido, no qual eles confiam, estão mortos e morreram. E mataram milhões de igrejas. E foram instrumentos de Satanás para levar muita gente para o inferno. Para de acreditar no seu coração. Fica com a palavra de Deus. É verdade. Muitas vezes dói. Porque a palavra diz que o seu coração é corrupto. A palavra diz que você é corrupta. A palavra diz que temos uma natureza pecaminosa. A palavra diz que eu nasci em pecado. O pecado me concedeu a minha mãe. Mas também é a mesma palavra que diz. Que você não podia se salvar. Por isso Cristo veio ao bom por você. É a mesma palavra que diz. Que quando você crê em Cristo, Deus não te olha como você é. Mas Ele vê os méritos de Cristo em você. É a mesma palavra que derrama graça. A coisa que incomoda o homem é que todo poderio humano, ele é humilhado, ele é pisado. E o Senhor diz. Só uma coisa resolve o seu problema. Jesus. E aí seu coração, pecador, não quer isso. Mas é isso. Não confie no seu coração. Porque Ele vai te levar para a mornidão. E Ele vai te fazer crer que aquelas perguntas anteriores. Cristo é o centro. Você faz a obra do Senhor de um modo bacana. Ele vai te dizer sim, sim, sim. Mas analise francamente e considere se você não está confiando no seu próprio coração. Porque nós não podemos confiar no nosso próprio coração. Vamos nos perguntar. Sou igreja morna? Talvez alguém escute esse texto e pense sim. Ai pastor, eu sou igreja morna. E agora? O que eu vou fazer? Os passos estão aqui. No próprio texto. O Senhor Jesus diagnosticou o problema de Laodiceia. O Senhor Jesus mostrou quão grande era o problema. E Ele deu o caminho para que a igreja abrisse a porta de novo. Para que a igreja de fato recebesse outra vez. A primeira coisa é, abre a porta. Eis que estou à porta. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Apocalipse 3, gente. Abra a porta. Deixa ele entrar de novo. Admita, Senhor, eu tenho mantido o Senhor fora do meu coração, vergonhosamente. Estou frio, estou morno mesmo, né? Estou morno. Mas eu desejo que o Senhor entre outra vez. Abra a porta. Clame pelo tesouro do Senhor. E o que Ele diz? Ele diz assim, Aconselho-te de que de mim compres ouro refinado. Refinado pelo fogo para ti enriquecer. Apocalipse 3, 18, parte A. Compra do ouro do Senhor. Mas eu não tenho nada para comprar o Senhor. É verdade. É por isso que o chamado da graça é a todos vós que tem de ser e que vinde as águas. E todos vós que não tem dinheiro, vinde comprar e comer esse dinheiro. Inclinais os vossos ouvidos. Vinde a mim, a vossa alma liderar. Peça ao Senhor desse tesouro de graça. Que o ouro que resplandeça diante de seus olhos seja a glória de Cristo. Quem tem a visão da glória de Cristo, como teve Isaías no capítulo 6, nunca mais é o mesmo. Deseja ser purificado e vai fazer a obra. E esse tesouro que você tem, ninguém pode roubar de você. Diga, Senhor, eu quero ser rico da tua graça. Eu quero ser rico da visão da tua glória. Isso me basta. Busque a santidade, sabendo que só Cristo cobre a nossa vergonha. O que que o texto continua dizendo? Vestiduras brancas. Compre de mim vestiduras brancas. Para te vestires. Afim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Apocalipse 3, 18. Parte B. O morno acha que as suas vergonhas não estão expostas. E muitas vezes elas estão. E ele se acha um super cristão. Um super religioso. E ninguém sabe das mazelas. E muitas vezes sabe. Só ele que não sabe. Mas elas já estão expostas. Elas já estão expostas. A vergonha, o pecado. Já estão expostas onde não podiam. Diante de Deus. Então peça ao Senhor a santidade. Senhor, me dá a santidade que nem isso eu consigo fazer. Mas eu confio na tua graça, Senhor. Me dá a santidade do Senhor sobre a minha vida. E ele concede. Ele é maravilhoso para conceder essa santidade. Só Cristo pode cobrir suas vergonhas. Sabe por quê? Porque enquanto você apresentar méritos próprios diante do Senhor. Você só vai apresentar pecado. Mas quando Cristo está em seu coração. Quando Ele te lava com o sangue dEle. Quando Ele te purifica. E quando Ele te inunda com o Santo Espírito. Quando o Pai olha para você. Ele vê, repito, como eu repeti lá atrás. Os méritos de Jesus. Você é santo porque o Senhor declarou que você é santo. É uma declaração jurídica do Senhor. Você agora é justo porque o Senhor te declarou justo. Porque Cristo se fez justiça por você. Peça a Ele essas vestes brancas. Porque o seu esforço humano. O seu esforço religioso. Destituído da graça. Não resolve nada. Precisamos da graça. Admita a sua cegueira. E clame para que o Senhor corrija a sua visão. E eu aconselho que você compre de mim colírio para ungir os olhos. Afim de que veja. Apocalipse 3, 18. Terceira parte do versículo. Clame ao Senhor para que ele corrija a visão. Tem muita gente com a visão errada. Tem muita gente com a visão humana. Tem muita gente com visões humanas dentro da igreja. Tem muita gente com a sua própria visão. Eu vejo assim. Nós precisamos ver com os óculos das escrituras. Nós precisamos ver do ponto de vista das escrituras. Nós não precisamos dos filósofos desse mundo. Pode até dar uma ajudinha a um endereço aí. A gente examina tudo o que é bom. Retém o que é ruim. O que é ruim a gente joga fora. Mas na verdade o que importa são as lentes das escrituras. Você tem que olhar para esse mundo segundo a visão bíblica. Você tem que olhar para as circunstâncias pelas lentes das escrituras. Porque ainda que esse mundo diga muitas verdades. O grande problema é que muitas vezes a mentira vem embrulhada em um pouquinho de verdade. Só um pouquinho. E não toda verdade. Você precisa da sua visão corrigida. As escrituras. E muita gente com a visão torta, com a visão míope, ou mesmo cego, está morno dentro de igrejas. Todo orgulhoso de ter lido filósofos, teólogos, historiadores, arqueólogos, não sei o que. E escritura que é bom. Muito pouco. E quando conhece, conhece do ponto de vista do estudioso tal. Você precisa ter sua vida íntima com Cristo. Ter uma intimidade que você não pode abrir mão dela. Você tem que ter sua leitura bíblica. Você tem que ter sua vida de oração. Você tem que ler o texto e Deus falar com você. E não viver do que Deus falou com os outros. Ou talvez o diabo tenha falado com algum liberal. Peço ao Senhor para corrigir sua visão. Receba com alegria a disciplina amorosa do Senhor. Se esse for o caso. Talvez esse sermão seja a disciplina do Senhor para a sua vida. Receba com alegria. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Apocalipse 3,19. Então não saia dessa igreja aborrecido com o sermão que o Senhor viu. Mas saia agradecido. Porque o Senhor repreende a todos quantos ama. E se o Santo Espírito está incomodando o seu coração, é porque o Senhor te ama. Está em tempo ainda de a gente não ficar morro. Mas está absolutamente quente para o Senhor. Aquecido com o coração pegando fogo de graça. E uma última postura expressa nesse texto. Arrependa-se e confesse e mude. Sepois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3,19. Segunda parte. Sepois, zeloso e arrepende-te. Não, vamos estar arrependendo. Vamos fazer isso com zelo. Vamos olhar criteriosamente para dentro de nós e pensar. Eu estou morto. Eu estou caminhando para a mornidão. Como que eu tenho caminhado? Então siga esses passos. Arrependa-se mesmo. Dorme-se diante do Senhor. Rasgue o seu coração nessa noite. Diante do Deus Todo-Poderoso e Verdadeiro. Querido, siga essa instrução e deleite-se no convite da graça. Porque Jesus não deixa essa igreja desamparada lá de sair. Não deixa a gente também. Ele diz assim, ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no trono. Assim como também eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Tem uma promessa de reinar nos conquistos aqui. E por que seremos vencedores? Porque ele venceu. Ele diz, ao vencedor, eu vou lhe dar a sentar no trono. Comigo. Por que eu posso fazer isso? Porque eu venci. Aceita o convite da graça do Senhor. Admite que você sozinho não vence coisa nenhuma. Admite que você sozinho não vence o mundo, não vence o diabo e não vence. O pecado, nossos inimigos. O mundo, a carne e o diabo. Admita isso. Derrame-se diante de Cristo. E viva pelos méritos de Cristo. Viva pela vitória de Cristo. Viva a alegria de Cristo. Receba o convite da graça. Ele sabe que você não se salva. Ele sabe que você não resolve o seu problema somente. Ele sabe que você não pode cumprir a lei. É por isso que o Senhor, graças a Deus, derrame a inscrição e a graça nos habilita a cumprir uma lei sozinha. Nós não pudimos. Cristo cumpre a lei em nós. Por nós. Através de nós. E para nós. E nós nos tornamos beneficiários de uma promessa maravilhosa. Reinar com Cristo e ser coerdeiro, coerde de todas as coisas. Deixe a mordidão. Deixe a apatia. Volte a servir o Senhor com alegria. Porque se não for com alegria, por causa da graça, nem sirva. Pare de protelar. O Senhor mandou resolver? Resolva. O Senhor mandou resolver o problema ministerial? Resolva logo e sirva com graça. O Senhor mandou você resolver um problema e serviu dentro da igreja? E assumiu seus dons? Faça isso que você tem um convite de graça. O Senhor quer você reunir junto com Ele? Você tem que resolver um problema na sua casa? Conserte a sua casa. Conserte o seu pensamento. Vivo feliz com Cristo. Servindo e exercendo um ministério diante dEle. Aceite o convite da graça. Entenda que você não resolve todas as coisas e eu não resolvo todas as coisas. Nenhum de nós não consegue resolver sozinho. Mas com o Senhor Deus nós conseguimos. Com Cristo Jesus nós podemos. E com profunda intimidade. Porque o versículo diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, searei com ele e ele comigo. É um convite de intimidade. De quem saia junto. Com família. Vive intimidade com Cristo. Tem gente que segue Cristo de longe. Por isso aparece com outra igreja. Por isso não importa. Por isso não quer assumir posturas. Por isso não quer assumir compromisso. Por isso não quer participar do trabalho. É aquele que nega tudo. Ah, eu não vou estar aqui. Então eu não posso fazer. Ah, eu não sei se vou estar aqui. Então é melhor não assumir postura nenhuma. Querido, eu não sei se vou estar aqui. Melhor. Talvez o Senhor me leve. A gente tem que parar de ficar amando. A gente tem que ficar amando. A gente tem que viver de baixo da graça. Fazendo aquilo que eu chamo a fazer. Onde está Jesus? Ele está dentro dessa igreja? Ou ele está fora e bate a porta? Por causa da sua mornidão? Por que você não abriu a porta? Porque se alguém ouvir a voz e abrir a porta? Onde está Jesus na sua vida e na sua casa? Será que ele está do lado de fora da sua vida? Ele está de fora da sua casa? Ele está de fora do seu coração? Onde está Jesus? Será que ele está de fora e bateu? Ou o confinado vai passar? Porque você prefere ficar no mornidão? Você prefere seguir seu coração? Você prefere fazer do seu jeito? Às vezes sob a desculpa de que quando Deus quiser, Deus vai fazer. É verdade. Quando Deus quer, Ele faz. Mas há coisas que Ele espera que você faça. E você fica postergando. Arrumando o escuro. Esperando para depois. Um dia eu faço. Um dia eu exerço o ministério da minha igreja. Depois que eu tiver terminado meus estudos, eu vou exercer o ministério da minha igreja. Aí quando esse dia chega, quando eu arrumar um emprego, eu vou exercer o ministério da minha igreja. Esse dia chega e eu possuo mais responsabilidade. Quando eu tiver estabilizado, eu vou assumir todas as posturas de Deus que eu preciso. Sabe quando é que você vai assumir as posturas diante de Deus quando você precisa? Nunca. Porque você está postergando demais. Porque você está esperando demais. Mas você tem ouvidos. E você está ouvindo agora. E esse sermão é a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou as igrejas. Apocalipse 3, 22. O que me dá a ideia de que esse recado não é só para Laodiceia. Mas é para as igrejas. E chega a nós hoje. Você está esperando uma ação mais contundente do Espírito Santo de Deus? Você está esperando uma ação como emprego em costas? Você não consegue obedecer a palavra? Por que você quer essa ação? O sermão é Deus trabalhando na sua vida. Por que você quer uma ação maior se você não é capaz de obedecer essa palavra? Se Cristo está fora e a sua vontade prevalece. Por que viria o avivamento enquanto for assim? Por que virá o avivamento se for assim? Por que que tarde o pleno avivamento? Por causa da moedidão, do descompromisso, do seguir o próprio coração, do achismo, da vontade própria, do antropocentrismo. É você, homem, que está no centro. Quando ele ia ser Cristo, você teve o Cristo no centro. Por que você quer uma ação mais especial? Se você, muitas vezes, não está sensível a esta ação do Espírito Santo, que muda a sua vida e que transforma o seu coração. E continuar assim. Queridos, ainda acontece. Mas estava acontecendo com mais frequência, por exemplo, quando a nossa missão de trabalho lá em Dionísio. gera muito, muito clara a resposta das pessoas sobre a Palavra de Deus. Era o Espírito Santo agindo e é, ainda eles ainda entendem, muitos ainda entendem. Por exemplo, pediu para quem ela se sentou perdão. Dizem como se conhece. O Mons de Heróis falou da sua cidade, que falava em Baixa Verde, enquanto não conseguiu perdão, que não conseguiu lá, ele não veio embora. E quando o Senhor perdoou, depois de ter falado, não se propede para ele, ele volta ao monte. E quando eu cheguei o nome de Dionísio, aquele homem tinha morrido. Morreu. Mas, ele recebeu o perdão. E ele ficou feliz. Deus me monta, eu me desci de novo. Talvez aquele homem tivesse morrido, eu não tivesse recebido o perdão. Eu não tivesse nem pedido. Isso é Deus. Agindo. É o seu respeito agindo através da Palavra. Porque quem ouve e nos ouça, o Espírito diz em Deus. Ele fala através da Palavra. Ele está falando agora. Por como a dona Zilda, que ouviu que ela tinha que fazer diferença no seu contexto, e a gente nem dá conta de fornecer, tem que vir cuidar para ela, porque ela leva todos para a escola, e ela levou vários operadores a ficar estudiador, desenvolveu projeto, conversou com meninos, pediu perdão para aluno, porque o aluno ainda tinha que ser ofendido. Ele está fazendo diferença na escola. Por quando eu ouviu que às vezes, Deus troca circunstâncias difíceis na nossa vida, para que a gente possa cuidar de outras pessoas. Ele não entendeu que ela tinha que cuidar de mim não, não passando por uma eternidade, mas depois Deus revelou, revelou algumas circunstâncias ali, que era para cuidar do próprio esposo, só falta de um problema, ficou vivo por um milagre, ele precisava de um remédio, e só tinha uma cidade que era um companheiro, que um médium tinha que foi salvar a vida dele, e ela foi para o hospital com ele, e quase que a gente ficou o tempo que ele disse, e se assinou o Espírito Santo, e essa ação todo mundo está querendo. Ou seja, que coisa fantástica, por abrigal, por abrigal, mas é abundância de vida. E isso que dá, o que tem que ser refletivo? Porque nós não vemos a glória de Cristo à toa, nós vemos a glória de Cristo, porque estamos nesse nome de sê-la. O Espírito Santo está falando com você nessa noite. Então, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e derrame-se diante do Senhor, e faça este diagnóstico na sua vida, será que eu sou morno? Será que eu estou, ou estou caminhando a isso? Será que eu confio demais no meu coração? Será que são os meus contatos, a igreja se tornou minha serva, quando na verdade eu deixei seu servo aqui, bemíssimo, trabalhando com ele todos os dias? Será que é só imagem? Às vezes as pessoas têm uma imagem tão bonita no curso de domingo à noite, que às vezes é só domingo à noite mesmo. Este diagnóstico, quem vai fazer é você, em parceria com o Espírito Santo, só estou entregando o recado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a Deus. Jesus está fora, eu também. Quem está fora da igreja, vai para dentro. Quem está fora de você, como igreja, vai para dentro. Às vezes você tem a gente que não se disser, às vezes você tem até o discurso correto. Você sabe tudo o que você tem para saber, você me dá as respostas corretas, dá as respostas corretas ao seu irmão. Mas e a sua atitude? Você serve ao outro? Você serve a sua igreja? Você serve a causa? Serve indistintamente, se escolheu o que você quer fazer, e você não quer ser simplesmente menor, e faz de conta que não estava sabendo, e se alguém falar, você está falando que não é com você, você pensa, olha o que você é possível. O Senhor quer uma igreja vibrante, porque a igreja precisa vender a paz. Uma igreja que tem de agraça, que tem de vibra. O Senhor quer uma igreja que tem ritmo, porque uma igreja que tem a visão da glória de Deus, e ela começa a ver essa glória, que a fé traz ele segura, de uma igreja que está aquecida. Porque a glória do Senhor não só brilha, ela não só aquece o coração. E onde eu começo a ver a glória do Senhor? Elas perguntaram a criação, mas muitas vezes a gente não consegue ver. Então a gente olha para as escrituras, e começa a ver a glória do Senhor, espalhada pelas escrituras. Então nossos olhos começam a ver a glória do Senhor, na maneira especial. Mas se as escrituras não são suficientes para você, você não verá a glória do Senhor, de um modo especial na sua vida. Essas escrituras são um fator preponderante. Pegando-se em frente do Senhor, lendo as escrituras, olhando as escrituras, devorando, entendendo que elas são palavras de Deus, toda a escritura é palavra de Deus para você. E em oração pergunta, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E você vai arder, seu coração vai arder, porque agora o Senhor se manifesta através desse momento de utilidade com Deus. o Senhor Jesus quer ser íntimo de você. E a mornidão não tem espaço nesse negócio. Mas cada um vai fazer sua análise pessoal, agora, nesse momento. E nós vamos pedir o Senhor para que fale conosco. Mas não adianta, tá? Fazer uma análise pessoal, chegar a uma conclusão, orar, e não ter resolução. Põe resoluções na sua vida. Eu não confiarei mais no meu coração. Uma boa resolução. Uma outra resolução. Eu vou pedir ao Senhor veste de santidade todos os dias. Uma outra resolução. Eu vou pedir ao Senhor para que me ajude até com meus olhos fixos na riqueza, que de fato importa. Uma outra resolução. Eu vou servir. Eu vou estar na igreja. Eu entendo a graça. E eu quero servir ao Senhor todos os dias. Tome resoluções. Não saia daqui só com o pensamento de alegria. Não, eu preciso ser melhor. Mas eu preciso ser melhor em quê? Cada um precisa ser melhor com um ponto diferente. Qual o Senhor? Eu preciso servir ao Senhor melhor. Eu vou me atrasar mais. Vou me esmerar mais no meu ministério. Vou estudar mais aquilo que Deus me chamou para fazer na igreja. Vamos me capacitar mais. Debaixo de oração, eu vou buscar poder e orientação de Deus sobre as Escrituras. Sobre elas, de bruxar das Escrituras. Eu vou buscar a orientação de Deus cada dia. Cada um de nós sabe a área que percebeu mais resoluções aqui nesse momento. Eu te convido a fazer isso agora. Te convido a curvar a sua cabeça. Fazer uma reflexão muito pessoal. Pai querido, obrigado pela graça do Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, Pai. Que o Senhor nos tome nas Tuas mãos. Cada um de nós aqui foi contundido e foi desafiado pela Tua Palavra. Que cada um saia daqui com uma resolução muito específica, Pai. E que todos sirvamos ao Senhor independente das circunstâncias e apesar das circunstâncias. Porque as circunstâncias que nos assolam são fruto do nosso pecado. Do nosso pecado particular ou do pecado original. Do pecado dos nossos primeiros pais que chegam até nós e com o qual nós concordamos. Mas o Senhor é sempre bom. A Tua graça é maravilhosa. E pensar na visão da Tua glória deve nos inundar todos os dias de cada dia. Pai querido, aquele que mentia que não minta mais. Aquele que murmurava que não murmure mais. Aquele que enganava que não engane mais. Aquele que andava morno só mostrando imagem que não seja mais assim. Aquele que andava descompromissado que se enche de compromisso. Aquele que não trabalhava que deseja trabalhar. Aquele que é infrequente que deseja frequentar a Tua casa. Todo dia que puder com muita alegria e que ninguém te sirva mesmo por constrangimento. Mas que cada crente que se assenta nesse banco sirva ao Senhor porque entendeu a graça. me dá misericórdia para pregar sobre a Tua graça sobre a graça de Cristo Jesus todos os dias. E que cada crente aqui entenda isso. Pai querido, que nós não nos preocupemos com o que acontece em outros lugares. Que a gente pare e fica pensando sobre o que acontece com outros lugares e os resultados que eles colhem porque, na verdade, um só é o nosso compromisso. Pregar a Tua palavra com honestidade, com fidelidade, mostrando a graça do Senhor. Tanta gente ressuscitando coisas que o Senhor já sepultou. Tanta gente ressuscitando rituais e coisas que o Senhor já não quer mais. Que vivamos debaixo da Tua graça, Pai querido. fugindo dessas coisas. Que transformemos a nossa vida, a nossa família. Que transformemos a nossa vida porque somos igreja e queremos o Senhor habitando no nosso coração, dentro de nós como igreja. Que transformemos a nossa família porque ela é uma célula da igreja. Ela é igreja numa proporção mais íntima e nós queremos Cristo dentro da nossa casa. e que transformemos a nossa igreja, a igreja local na qual congregamos. Porque nós queremos Cristo dentro dela e queremos esta igreja fervorosa e não morna. Então visita cada um de nós, Pai, fazendo-nos tomar as resoluções necessárias para as nossas vidas. Que seja assim, Senhor Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Que seja assim, porque nós amamos o Senhor profundamente. Que seja assim, porque o Senhor é absolutamente maravilhoso e nós Te adoramos e oramos em Teu nome, Jesus. Amém.